E como é pessoal? Está tudo? É o que se quer. Hoje novamente por terras portuguesas e acabo de subir, aqui está um calor, estamos a dia 13 de junho e está um calor úmido, está um tempo esquisito, estou todo a suar, subi por aí acima aí o Bom Jesus, estou todo a suar, não sei se estou doente, se é o tempo úmido que está aqui, mas está aqui uma humidade que o gajo soa só de sair de casa. E assim vamos dar aqui um giro, a ver como estão os terrenos aqui para estas bandas, estou entre o Bom Jesus e o Sameiro, esqueço-me sempre de como é que se chama este trilho, mas pronto, está tudo, alguém me chamou, mas não, alguém me disse alguma coisa, mas está tudo, vamos lá, bota aí. Vamos então aqui aos trilhos de Braguinha, vamos lá ver como está isto, não venho aqui há nada mais, nada menos que 6 meses, já me estou a cagar, o primeiro salto não o fiz. Uhuuu, o segundo sim, vamos lá ver, choveu ontem à noite, ou seja, o terreno deve estar bem porreiro, não, deve estar no ponto, ele mandava-me, mas fica para a próxima. Aqui os pneuzinhos continuam com os mesmos, não, aqui não é, era pela esquerda, 5 meses, com os mesmos pneus, das últimas saídas, com um desgaste assim um bocado, pó elevado, e cara, o que é que aqui está, Eeeeee, Jesus, isto é novo. Que puta. Isto está aqui, lá começo eu aqui, a cagar. Fizeram aqui uma mega de um salto. Fizeram aqui um mega de um salto. Vamos tirar aqui uma picture. Fizeram aqui um salto do caralho. A ver se alguém salta. Não estava a ver nada. Estava a ver se se tirava uma picture. Estava a ver se se tirava mais uma picture ao... Já não me lembro como é que é isto. Isto dá para saltar. Ah, mas este pessoal andou aqui forte e feio. Porque os caminhos estão muito mais traçados. Ah, isto é na boa. Isto parece um bike park. Isto parece um bike... Ica puta, esta traseira... Como está, amigo? Esta traseira está... Que resvala por todo lado. É, havia a traseira... A minha... A minha eléctrica. Aqui a ser mais xixi... Pessoal da camadas. Pois aqui... Tem que subir mais... Mas... Aqui pela esquerda nunca tinha vindo. Pô, esta traseira foge de carago. Não sei se é desculpa... Ou se é mesmo verdade. Ah, mas isto está a fogo. Está altamente. Está boé divertido. Pô... Pô... Está bem... Está bem está. Pê... Está muito fixe. Isto é traseira... Vamos ver como é que estás. Mas... Não, está muito fixe. O terreno está... O terreno acho que está impecável. A nível de aderência. O problema... Acho que é mesmo... Os primeiros. Estão assim um bocado... Sleeks. Sleeks, sleek. Mas o terreno... Está com a umidade correta. E com filha da puta. Vou saltar todo da cabeça. E na meu fogo. Eles já andam aqui a... A dar-lhe forte e feio. Fua... Isto tem para aí 3 metros. E para aí 1 metro e meio de altura. Aqui dá para ir pela esquerda ou pela direita. Acho pela esquerda. Isto está mesmo... Para próximo. Aqui. Isto está mesmo para próximo. Um gajo. Mas não é para os como eu. Eu gosto mais de andar... rasinho ao chão. Rasinho ao chão. Um gajo vai melhor. No ar... Um gajo não sabe... No ar é como os aviões. Não dá para travar. Um gajo mais ou menos. Um gajo mais ou menos. Tem assim alguns... Paus. Algumas árvores cortadas. Mira aqui com o tronquinho. Virado para cima. E está mesmo um gajo... Forrar. Aqui é... O jump daqui há tempos. Mas isto... Com esta bike não... Não convém. Com esta bike só assim... Uns jumpzitos assim destes pequenos. É que está tudo. Aqui é o puta do salto. Aí fizemos escapatória. Lá está a ficha. Que é a escapatória aqui do lado esquerdo. Do lado direito eu. Ah este caminho. Isto é a inclinação. Está-se. Ó. A outra. Ei caraco. Isto é novo para mim. Olha está. Esta escapatória. Esta alternativa também está só à visita. Está-se bem? Pois está. Está só à visita. Olha está. Volto a dizer. Os meus parabéns. Para o pessoal. Que se dedica aqui. A perder tempo nestas coisas. Mas isto realmente fica. Fica mesmo porreiro. Para o pessoal vir se divertir. Vir curtir aqui uns jumps. O lama que eu. E os jumps. Pá é naquela. Agora já sei que é aqui à direita. Aqui umas casas do caraco. Uns casarões. E ainda está tudo por fazer. Está tudo ao abandono. Vamos a ver como é que está este lado. É mas este lado. Este lado era. Pá tinha de ir. Ser algo. Tranquilo. Aqui a zona do bosque. Aqui de repente faz-se noite. Mas está. Esta descida está. De medo. Pá eu até. Foda-se. Aqui da aba caraco. Puta que pareu. Aqui está tranquilo. Zona do bosque. Isto também tem nome. Estes saltitos dá. Estes tão tranquilos. Aquela ali. O cara faz aqui o heininho. Era pela direita. Vai pegar ali um jump de caraco. Aqui também dá. E agora. Isto é. Muito, muito bom. Aqui já vai acabar. O problema é esse. E agora. E agora menino. Agora é subir. Para a final aquele mar. Sempre a bombar. Sempre a bombar. Estou-me aqui a meter. No meio do mato. No mato. Em direcção ao bom Jesus. Mas eu ando aqui meio perdido. Ando aqui a. A desbravar. Isto é espetacular. É tão bonito isto. Isto verde. Isto em Madrid. Não há disto. Isto já parece. A Galiza. As Astúrias. A Cantabria. Que é tudo assim verdinho. Assim. A cheirar. A verde. Tudo úmido. Estou aqui a inventar um caminho. Que nem o pessoal daqui de Braga. Conhece. Isto. Se está marcado. É porque vai dar algum lado. Ai que bonito. Espetáculo. Que bonito. Tudo verde. Verde. Bonito. Aqui o riachezinho. Isto é. A selva. Amazónica. Eu acho que estou no Brasil. Não estou em Braga. Incrível mesmo. A quantidade de vegetação que tenho aqui. Eu venho deste caminho. Incrível, incrível. Incrível. Espetáculo.